Me acorde quando setembro acabar Obrigada Olá todo mundo, eu sou a Isa E finalmente virou a tabela do Rally E nós estamos no mês do Halloween Eu adoro Halloween Quem não gosta de Halloween, né? É muito difícil encontrar um pessoal que não gosta de Halloween Principalmente a gente que mora no Brasil É muito difícil ter essa comemoração Então a gente gosta, fica só olhando lá E estamos aqui para falar das novidades de outubro Para as novidades da tabela do Rally E dos novos adereços Sem contar também, né? No novo acessório de cabelo Poxa gente, essa foi a única coisa Eu juro, essa foi a única coisa que eu vi Da tabela nova, não vi bolsa grande Eu não vi nem adereço, gente Eu abri para fazer um desafio Fui procurar um adereço, eu fechei assim Falei, não, pera, preciso gravar o vídeo É aquele famoso vídeo que grava hoje Edita hoje, posta hoje Estou aqui com vocês Espero que você esteja gostando desse vídeo Que mal começou Outubro chegou, virou a tabela E agora, com a tabela nova Como ninguém falou nada sobre isso Só ficaram falando do acessório Eu não sei se os prêmios da tabela nova do Rally São da próxima estação Que eu não lembro qual que é Inverno A gente não sabe se eles são do inverno 2019 Eu acho que eles ainda são nessa estação Porque, galera, não é possível Então bora dar uma olhada Vamos tirar todas as nossas dúvidas Vamos falar bem ou mal Dessa tabela do Rally E eu quero também saber o que vocês acham Vamos começar aqui pela tela do troféu A tela dos belos e deles Que a gente já viu em um vídeo aqui no canal Que mudou Mudou o cenário dela Tem uma vibe meio Maldição da Residência Rio Uma coisa assim Casa velha, abandonada E etc Casa chique, abandonada, né? E agora a gente vai ver também O detalhe das bolsas Quando eu abri aqui Eu honestamente achei Antes de abrir Que fosse um porta-joias Ou uma caixinha assombrada Não sei porquê Sinceramente Mas agora Olhando certinho A gente vê que é uma moldura Tem três tipos de moldura E elas são muito lindas Muito bem feitas Eu fiquei um pouco assim Nossa, moldura Pô, mesmo o Halloween Podia criar uma coisa tão legal, né? Uma coisa diferente Mas moldura Ok, tudo bem Tudo bem, tudo bem, né? Eu acho que essa pessoa Que faz as artes As bolsas É um freelancer Ele aparece lá uma vez Por mês no COVID Porque é muito Muito perfeito Perto das outras coisas do COVID Mas enfim Agora a gente vai dar uma olhada Nos prêmios Vamos começar sempre Pela bolsa pequena Primeiro vamos reclamar Desse dinheiro, né? Porque, pô Ganhar 200 de dinheiro, gente Deveria ser pelo menos 300 Se a gente ganhou 200 Em desafio normal Da timeline, enfim Vamos ver aqui A gente tem um vestido Um casaco Um maiô bem bonito Outro vestido Casaco Um sapato horrível Porque nem sempre tem coisa verde Nessa bolsa Olha só Tem um negócio Moda praia aqui Tá bem variado Os prêmios da bolsa Tem até um chapéu Achei bem legal Eu gosto quando vem variado Porque a gente vai ganhando Vai conseguindo usar Em qualquer desafio que aparece Não precisa ficar esperando Que ele seja o desafio Pra usar aquela certa peça E olha aqui, gente Já batendo o olho A gente já percebe Além dessa bolsa horrorosa verde Que todos os itens Ainda são outono 2019 Eu estava certa Legal Agora bora Pra bolsa média Gente Que que é isso? Meu Deus Eu preciso ganhar Essa calça Por primeiro Por favor Deuses do Rally Me ajudem a ganhar Essa calça Por primeiro Eu achei primeiro Que era um sangue Assim escorrendo Mas uma calça Nossa que lindo Esse vestido também É uns vestidos meio Ó Esse aqui você não vê Tipo Num desafio de terror Eu vejo É, os vestidos São numa vibe Ainda meio antiga Mas eles estão bonitos Agora Bolsa grande 2 mil diamantes Um prêmio No valor de 19.134 Que é um brinco Colar E um casaco Mé E mais uma bolsa Opa, opa, opa Pera aí Mas essa bolsa Não é 18 mil É 20 mil Gente, isso aqui Preciso ganhar isso agora Porque eu tô quase chegando Nível 39 Nível 39 Começa os cabelão Eu tenho mil acessórios De cabelo Pra um cabelo gigante Eu preciso chegar Nível 39 Tô quase gastando Todo meu dinheiro Pra chegar lá E o nosso querido Acessório Assim Coisa mais linda Gente, deixa eu contar Pra vocês Que isso aconteceu comigo Mas aconteceu com muita gente Que eu vi também Que quando deu aquela promoção De acessórios Eu não ia comprar naquela promoção Eu tô esperando a Black Friday Eu já tava me planejando Pra comprar um acessório de sereia Eu falei Não, vou comprar aquele acessório de sereia Coisa mais linda Que eu sempre fico namorando Quando tem desafio de sereia Muita gente falou isso E daí veio um acessório de sereia Pô, mas se você tivesse ouvido A gente falar sobre isso Você teria feito um acessório De uma coisa nada a ver Porque a gente ia ter que comprar O acessório de sereia ainda Mas eu tô dando graças a Deus Que veio isso E eu amei esse acessório Logo, logo também Já vai mudar a capa Do nosso grupo do Facebook Pra esse acessório lindo Se você não tá no meu grupo do Facebook O nome dele é Conheça ECOVID O link dele tá aqui embaixo É um grupo de tendência De conversa De tudo que você precisar Tem post pra tudo lá Agora que a gente já viu tudo A gente vai entrar aqui no daily O daily de câncer de mama Com uma mulher de cabelão Na capa Vamos entender lá, né? Gente, que lindo Olha esses detalhes Olha lá Nível 39 Olha, todos são próximos Eu nunca vi isso acontecer 10, 31 Tá próximo Não me esquece Agora a gente vem Pra parte de adereços Vamos lá Balão rosa Tá ok Ai, que lindo Tá um pouco achatado Mas tá lindo Mais um buquê Que não faz sentido Um buquê de algodão Ah, peculiar Uma lanterna Uma abóbora Gente, quanto buquê? Quatro Uma luva de boxe Mais sacolas Que no caso é a mesma que essa Só que de outra cor Não gosto quando eles fazem isso Ah, tá ok, gente Apareceram dois itens Que já apareceram pra gente antes Eles voltaram nesse mês Aqui Vamos ver Voltou Ai, que coisa mais fofa Ai, meu Deus Eu vou ir muito mal Se eu usar esse gato Em todos os desafios Que eu fizer Agora aqui Eu espero Ah Eu tava esperando Uma coisa tipo essa Mesma coisa que essa aqui preta Mas eu gostei Morceguinho Que coisa mais fofa Edwigs E um corvo Enfim, gente Foi isso É isso que nós temos aqui Pra mostrar Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessas novas coisas Do corvo Este dia outono O que vocês queriam Que acontecesse Ou se vocês estão satisfeitos Eu, assim Sei que vai vir Algumas séries Com adereço Provavelmente mais uma série Com adereço Com adereço não Desculpe Com acessório No final do mês Ou no meio do mês E eu espero muito Muito, muito Que seja um chapéu de bruxa Então eu espero Um acessório Bem assim Creepy Bem terror É isso que eu espero E vocês Muito obrigada Por ter assistido o vídeo Até aqui Eu espero No fundo do meu coração Que você tenha gostado Se você gostou Não esquece De deixar o seu like De se inscrever no canal De entrar no meu grupo Facebook E de compartilhar esse vídeo Com todo mundo Que você conhece Que joga Covid Senão a pessoa vai ficar Um pouco perdida Tchau Tchau